MÚSICA 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 Recebi o novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz em Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa cor Minha mão Somos corpos Assim que ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Eu preciso de Ti Querido irmão Aleluia Meu irmão Aleluia Recebe Senhor Boa pessoal Sejam todos bem vindos mais uma vez Estamos aí adorando ao Senhor Porque acabamos de conquistar Porque acabamos de conquistar 5 mil inscritos Gente, vocês tem noção disso? Meu canal tem apenas um ano Tem um ano de existência Um ano e alguns meses Mais um ano e alguns meses A gente começou assim A gente começou assim do nada Não tínhamos uma expectativa de a gente conseguir alcançar tantas pessoas Estamos aí com 5 mil inscritos Estamos aí com 5 mil inscritos Adorando ao Senhor Regozijando pelas conquistas do canal Estamos aí com um grupo do WhatsApp Que é de Ministério Alunos Online Uma média de quase 20 alunos aí Que tá aí Utilizando meu serviço de aula de violão Se você também quiser fazer parte desse grupo Só me chamar no WhatsApp Mas não é de graça Eu vou logo avisando A gente precisa de uma contribuição Porque é um trabalho de aula Eu dou assistência a todos esses irmãos Que tocam aí pelo Brasil afora Cada irmão de um estado Que estão aí ajudando suas igrejas Abençoando com o seu instrumento Com o seu trabalho E estamos aqui como uma missionária Serviço do crescimento do reino de Deus E esses irmãos que participam do grupo Eles contribuem Contribuem mensalmente Com uma oferta Só pra ajudar no meu trabalho Então se você tiver interesse Se estiver precisando de uma ajuda De aula de violão De uma pessoa que se doa Com o seu horário integral Pra esse trabalho É só me chamar no WhatsApp Que eu passo pra você todos os dados Pra você poder estar fazendo parte desse grupo E muito obrigada Gente Por você estaria aqui comigo Eu to aí abrindo aí Essa edição maravilhosa Tá com louvor Quero já pedir perdão pela minha voz Eu sei que vocês devem ter ficado reparando A voz dela não tá dando A extensão não tá dando nesse tom Mas eu gosto desse tom sol maior E até porque ajuda muita gente Que é iniciante Então eu vou estar jogando pra vocês aí O passo a passo dessa música Essa música também é muito antiga É muito conhecida E muito cantada Em alguns louvores de família Vou passar pra vocês aqui Como que eu usei Sol, a introdução O passo a passo e a introdução Sol maior Mi menor Dó maior E Ré maior Aí é O ritmo que eu tô usando É esse ritmo aqui Duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Bem simples Bem básico De novo 3, 2, 1 Aí vai de novo Mi menor Bem devagar Dó Ré maior No Ré maior ainda Eu já começo a música Ré, C Quando eu tô na sílaba B, B, I Eu já tô entrando no sol Ó Recebi Entendeu? Recebi Ó Então nesse pedaço aqui Eu vou fazer dois tempos do ritmo Recebi o no Ó De novo Agora mi menor Coração Ó Mi menor Coração Então nesse mi menor Como eu tenho que ir logo em seguida Para o si menor Eu não vou empregar o ritmo todo Eu vou dar duas pra baixo E uma pra cima Eu vou pausar o ritmo Porque eu já tenho que ir pro si menor Então vai ficar assim Coração Regenerado Si menor A mesma coisa Coração Dó também É E um sol Então No mi menor Si menor Dó maior E um sol Eu não vou empregar o ritmo completo Eu vou empregar duas pra baixo E uma para cima e vou para o próximo acorde Aí depois eu vou lá menor Coração quer ir Aí aqui eu uso o ritmo completo Coração quer ir Ré maior Jesus Gente, eu não sei se eu estou fazendo muito rápido Naquela coisa automática Qualquer coisa, coloque no comentário Caso vocês acharem que eu estou fazendo um vídeo muito correndo Vou tentar até fazer um pouco devagar Eu sempre falo aqui Porque quando eu estou fazendo uma videoaula Eu não fico preocupada com o tempo Se eu tiver que repetir a informação várias vezes Eu repito Ah, mas é muito fácil a pessoa voltar Mas eu gosto de elaborar a aula De uma forma que Se você tiver que voltar o vídeo Você volte o mínimo possível Porque tem pessoas em alguns canais que fazem o vídeo rápido Uma videoaula em 5 minutos A pessoa tem que ficar voltando várias vezes Então eu quero tentar fazer bem devagar Para vocês conseguirem pegar Já que eu tenho um público muito grande aí De pessoas iniciantes Que precisam ajudar as igrejas Então a gente tem que fazer devagarzinho Então vamos lá Vou botar nesse pedacinho aqui Coração quer inspirar Ré maior Volta novamente Sol Como o fruto dei Dois tempos do Sol Aí me desconcentrei aqui Vamos lá Aí aqui eu usei o que? Eu usei o A maior Se vocês acharem que ficou legal Eu acho que fica Preciosa é a nossa comunhão Aí vai pro refrão Somos cor Eu tô miando no refrão Enquanto não chega o refrão Tá tudo bem, né? Quando chega no refrão Começa a minha ação Mas O mérito aqui Não é vocês avaliarem a voz, tá? É avaliarem a aula Então vamos lá Somos cor Ó Tá vendo como é que vocês vão pregar o vídeo? Somos cor Ó Parou 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 Aí aqui já não vai Aqui já vai fazer aquele esquema De duas pra baixo E uma pra cima, ó Ó Unidos Mesma coisa Unidos Vivendo em amor Uma família Risco pra pé Ré De novo Vocês estão percebendo? Que toda essa parte aqui Eu tô conseguindo manter o ritmo De duas pra baixo E duas Duas pra cima E duas pra baixo, ó Compromisso, ó Esse Mi menor Aí no Mi É Do grande amor de Cristo Aí quando chega nesse amor de Cristo Que eu já tô em Mi menor Eu já vou atacar De Cristo Ó Eu Pré Ó De Cristo Eu Perceberam? Porque eu tenho que tá cantando junto com o compasso e o ritmo Eu vou ficar Esse pedacinho aí Eu vou praticamente ficar Desce, desce, sobe Vou pro próximo acorde Desço, desço, subo Paro e vou pro próximo acorde Quem tem dificuldade aí nessa coisa de empregar o ritmo Uma dica que eu vou dar Pega primeiro os acordes Pega essa sequência que eu tô passando Eu posso enviar via WhatsApp esse fichido que eu tenho aqui Pega a sequência E ensaia primeiro o ritmo Tanto esse ritmo assim Os duas pra baixo, ó Várias vezes, ó E ensaia também Esse ritmo Com várias sequências Mi menor Dó Lá menor E ensaia também aquele ritmo Desce, desce, sobe Tipo assim, ó Aí vai pra Dó Lá menor Ré Deixa eu só finalizar aqui Porque essas dicas é boa Porque ajuda quem tem muita Quem tem, assim, não tem muita dificuldade Pega mais rápido Mas quem tem uma dificuldade Que é iniciante Que tem essa Às vezes pega o ritmo Pega os acordes Mas na hora de juntar O terceiro fator Que é a melodia cantada Tem pessoas que tem dificuldade Então é uma dica boa Pega primeiro Uma coisa de cada vez Os acordes Depois vai no ritmo Que eu tô passando aqui E depois entra com a melodia Porque se você faz A harmonia aqui A mão esquerda São os acordes em sucessão Faz o ritmo Mas chega na hora de você Me ensaiar a música Pra você cantar Se você tem dificuldade Se você tem dificuldade Realmente compromete Sua apresentação O Senhor E desconcentra Até alguém de adorar A grande verdade é essa Se você tá tocando Certo Mas tá cantando De forma errada Realmente Acaba até atrapalhando Porque a pessoa Acaba nem se concentrando Então é bom Que a gente procure Sempre fazer o melhor Para o Senhor Até porque ele merece Então vamos finalizar Esse pedacinho aqui Pra o vídeo Não ficar mais longo Do que já tá Eu tô lá né B, 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 C, 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 E, C, 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 A, C, C, C. Aí vai repetindo quantas vezes a pessoa quiser fazer. Aí fica repetindo Mas aí termina a música Ela termina no querido irmão mesmo Querido irmão, querido irmão Eu amo todos vocês Tá bom? Eu espero ter podido ajudar aí Quem se interessar por essa aula É uma canção muito linda Pra cantar em louvor de família Os cultos em casa também é muito bonita Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês Mais uma vez eu quero pedir perdão pela demora E não estar gravando esses vídeos oficiais Eu fiquei bastante tempo jogando algum Compartilhando um pouquinho do meu trabalho Do grupo Ministério Alunos Online Tinha muito vídeo aqui Eu achei interessante compartilhar Mas estamos aí novamente Adorando ao Senhor E compartilhando um pouquinho das nossas aulas Com todos vocês Muito obrigada pelas inscrições Obrigada pela conquista dos 5 mil inscritos Eu só cheguei a 5 mil por causa de vocês Quero agradecer, mandar um beijo aí Pra todos os irmãos, ministros Alunos online Que faz parte do canal Agradecer a Leila que preparou essa vida Pra mim Que fez essa arte aqui da minha blusa Não sei se vocês estão conseguindo ver Vou aproximar pra vocês visualizarem bem Tá bom? Agradecer é porque ela que fez essa arte Eu confeccionei a camisa aqui na gráfica Aqui no estado do Rio Mas a Leila é lá do Amazonas Lá de Manaus E ela me deu essa força aí Agradecer a todos os parceiros aí Aqueles que contribuem com o meu trabalho Que compartilham Não deixem de acreditar no trabalho da irmã Maricélia Tá bom? E eu continuo contando com a ajuda dos irmãos As ofertas Estamos aí orando ao Senhor Pra Deus levantar pessoas Pra gente poder Tá aí fazendo aí Quem sabe um espaço melhor Pra gente poder ter um cenário melhor Melhor iluminação Mas tudo ao seu tempo Eu estou adorando ao Senhor Pelas conquistas da recebida E pela sua presença aqui na minha vida No meu canal Tá bom? Fiquem com Deus E até a nossa próxima aula Tchau, tchau E aí Tchau, tchau